O que é essa, rapaz? Vamos! Caralho! Vem de cena, rapaz! 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 Calma, espera aí! Gente, o que tá acontecendo? A gente ganhou na Mega Sena, rapaz! A loteria, rapaz! A loteria! Algo impossível aconteceu! Estilêncio! Como assim? A gente estourou, mano! A gente ganhou na loteria! Olha lá! Você morreu, rapaz! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Mas também que eu tinha guardado um, velho! Sempre guardo esses momentos! Quanto a gente ganhou? Quanto? Não é em dinheiro, rapaz! A gente ganhou em valores! A gente ganhou em valores! É, não é em dinheiro! Não, pera aí! A gente ganhou em sentimentos, pai! Mano, a gente ganhou em momentos! Não, pera aí! Você não ganha dinheiro? Não! A gente ganhou em momentos, velho! Ah, você tá de sacanagem! Eu fiz isso aqui à toa! É! Ah, mas você ganhou do que, então? Ah, mano! Fala aí! Não, deixa alguém falar! Mano, a gente literalmente chamou a mina mais gata do colégio pra fazer um trabalho também! E ela vai... Ganhamos na mega-sena pra gente, mano! Ou seja, na verdade é que ela não tinha opção, né? É que... Ó! Ela caiu no nosso grupo! Mas o importante é que ela caiu no nosso grupo! É isso! Então, ganhamos! Mais sorte ainda! É isso, pô! Por isso que a gente ganhou na loteria! É nóis, Marcos! Ô, JC! Que foi? Mas... Então quer dizer que você guardava um confete caso a gente ganhasse na loteria? Não, né, velho? Eu deixo preparado pra comemoração, mas eu comemorei do jeito errado! Não, mas tá certo, fi, é nóis! É isso! Já tá comemorado já! Você vai ver ela, JC! Ela é linda! Muito, muito! Apaixonada! E eu também! Almoço! Sim! Eu não sabia que vocês iam vir almoçar aqui, né? Agora eu vi vantagem! Mano, tu tá pegando tomate com a mão! Que que tu é? Nossa, velho! O cara pegou no pinto o dia inteiro na escola! É! Mas me explica! Que história é essa aí, velho? Conta com detalhes! Então... É... Ela é meio nova, assim, na escola, sabe? Tipo... Conhecendo todo mundo agora, pá! E querendo ou não, tem muitos amigos! Além dela ser a menina mais gata, todo mundo! E a mais gata! Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Foi o seguinte, mas eu tive a melhor ideia! Tipo assim, lá na escola, a gente faz tipo uns negócios de grupo, escolhendo pelo papelzinho! Aí, mano, o que que eu fiz? A gente pegou e escreveu um monte de vezes o nome dela! Você mandou muito, mano! Peraí, vocês fizeram o nome dela várias vezes? É! Colocou lá pra sortear, mas quando sorteou era meio óbvio que até o nome dela! E agora? Ela tá vindo aqui fazer trabalho com a gente, deu certo o plano! É! Na verdade! Vindo, a gente vai buscar ela, né? Então... Ainda bem que hoje dia tem Uber, né? Porque a gasolina tá cara, eu tenho vários compromissos, inclusive eu já tô me retirando! João! O que foi? Você acha que uma mulher em pleno 2023 vai andar de Uber? Não da tecnologia, né? É, cara! É da Seleção Brasileira! Conhece o Anóvela do Corinthians? Olha lá na sensação! Vai lá, José! Desembucha! Olha, eu posso até buscar ela, tudo bem! Não, não, não! Ah! Você passar a chave, eu dirijo! Não, não, não! Eu dirijo! Cara! Vai funcionar! Eu acho... Eu sei que eu confio mais em mim! Rapaziada, sabe quando eu vou prestar o carro pra vocês? Agora! Mas nunca! Nunca! Sem graça! Engraçado! Tá! Cade, pai! Esse cara não tá roncando aqui, pai! Pode pôr! Bom dia, Nilda! Bom dia, João! Mãe? Oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Ué! Surpresa maravilhosa! Vim passear, vim trazer os cachorros passear, Vim ver como vocês são! É isso, João! Que bom! Que bom! E como é que tá a vida de casada? Ah! Tá tudo bem! É? Tá muito bem! Aham! Inclusive... Não! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá! Não! Não aconteceu nada! Mas olha o que importa! Ô, Nilda! Deixa que a minha mãe prepara o almoço dela hoje! Eu amo só comida, mas... A minha mãe prepara o almoço hoje, você faz a comida pra gente, porque eu tô com saudade de comer a comida da minha mãe! O pior é que eu já tava fazendo, mas eu queimei o arroz! Aham? É... Aí eu pedi do iFood! Deve ser o iFood! Aham? Deixa comigo! Você tem? Deixa comigo! Tô indo! Eu vou lá pegar, tá? Tá bom! Fica tranquila! Ai ai! Minha mãe tá em casa! Tava morrendo de saudade! E o filho da mãe do Zeca vai abrir a boca, eu tenho certeza! Pra quem não tá entendendo nada, gente, assiste os vídeos anteriores. Minha mãe foi morar com o namorado dela e eu meio que tive que fazer um contrato com ele. Tive que subornar ele sem a minha mãe saber pra que ela pudesse vir aqui na minha casa dia de semana. A gente combinou de segunda, quarta e sexta ela fica aqui em casa. Terça, quinta e sábado e domingo ela fica com ele. Tava com saudade da minha mãe. Comer a comida dela vai ser... Quer dizer, ela queimou a comida, né? Então... Compra de reflite. Opa, moço! Oi, tudo bem? Prazer. Oi, tudo bem? Aqui é a casa do Gabriel Caetano. É? É assim... Você que é namorada dele? Nossa! Eu tô muito orgulhoso do meu irmão, velho. Caraca, olha. Você é bonita. Não, gente. Eu sou amiga. Eu vim fazer um trabalho da escola com ele com os meninos. Ah, entendi. Ok. Então é você a pessoa que eles estavam falando. Isso. Legal. Então pode entrar. Obrigada. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Eles devem estar lá te esperando. Tá bom. Pode entrar? Pode entrar. Obrigada. Qual o seu nome? É Maria Clara. Maria Clara. Fique à vontade. Os meninos estão aqui na cozinha, eu acho. Obrigada. Eles já estão fazendo trabalho. Eles são dedicados, né? Sim. Praia. Cara, você não faz de nada na empresa que conseguiu comprar três bitcoins pra ele. Cara, você tá desculpado. Como é que eu ia acontecer? A gente tá desculpado. Gente, eu não aguento mais... O que que tá acontecendo aqui? O Bitcoin caiu. Não funcionaram. Porque a empresa, ela é top 1 do Brasil, então eu não posso ficar com qualquer um. Ah. Cara, Marcelo, já deu. Beleza. Entendi. E aí, gente? Tudo bem? Já. Mais ou menos. Por quê? O Bitcoin caiu, né? É, a gente tava comprando isso aqui agora. Ah, vocês são os milionários do Bitcoin. É, isso. Ah, e vocês, Zanella? Ah, pai. Eu tô vendendo uns carros aí. Ah, eu tô vendo. Aham. Eu vendo o carro, o carro. Eu vendo tudo. Eles são muito importantes, esses meninos, né? Vocês estão vendo que eles são muito importantes? O office, né, pai? Rasca pra cima. É. Legal. Só não entendi o porquê das roupas. Mas enfim, fica à vontade, gente. Senta aí. Obrigada. Meninos, vamos estudar. Vamos lá. Vamos. Não, relaxa. Pode deixar que eu ajude. É. Alguém vai querer degustar um víctrico aqui. Alguém gostaria? Coloca um aqui na minha taça. Gente... Tá maluco? Isso ali é alcoólico. Vocês estão loucos? Que merda? Que merda é essa? É um homem de negócios. A gente merece. Businessman, velho. Aqui, ó. Tá tudo no mindset. Pelo amor de Deus. Vai logo. O que vocês vão fazer hoje? Estudo. É... Trabalho. Comprar Bitcoin. Estou falando sério? Estudar. Ela veio pra estudar, gente. Além do trabalho, a gente estuda também, né? Home Office é foda. É, é. É um homem de negócio. Então tá bom. É... Bom trabalho. Valeu. 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 Ok. Estou aqui. Qualquer coisa... Dá um grito. Só fazer assim... Tá de boa. Eu estou aqui. Só fazer um... É verdade. É um homem com o Gabe. Vai, vai, Gabe. Vai. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Esses moleques são um palhaço, velho. Eles fizeram tudo isso pra impressionar essa mina? Meu Deus do céu. Isso não vai dar bom. Escuta o que eu estou dizendo. Isso vai acabar em briga. Estou estudando a Segunda Guerra Mundial, né? Que legal. Eu estou muito empolgada. Muito animada. Eles estão focados. Parece que estão muito interessados na aula. Nossa. Tomara que agora... O Gabriel. Tudo vai dar certo. Mãe, pelo amor de Deus. É sério que você caiu nesse papo deles de estudar? Ué, João. Mas eles estão estudando. Não viu? Eles estão conversando com as meninas. Eles estão estudando só se for a anatomia humana da menina. Olhando cada detalhe do rosto dela. Porque eles estão só fazendo isso aí pra impressionar ela. Mãe, o Gabriel botou terno. O Gabriel não botou terno nem no enterro aquela vez. Eles estão querendo impressionar ela. Isso sim. Fala nisso. Quem é essa menina? É uma menina da escola deles e... Pelo jeito é... Ela é bonita. Ela é bem bonita, né? Ela é bonita. Ela é a menina mais bonita do colégio deles, então... Eles estão fazendo isso só pra impressionar. Mas olha... Se você quiser acreditar nessa babuzeira aí de... Estão estudando e estão levando a sério, você acredita, tá? Mas eu aqui... Não. Eu já sou macaco velho de gado. Eu acho. Eu vou ficar de olho, tá? Fica de olho. França, Inglaterra... França, Inglaterra... 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 Estou trabalhando no meu corpo. Estou focado. Estou treinando tem 3 meses já. Vamos dar uma conferidinha como esse pessoal está lidando com esse trabalho aí. Porque... Tem que ficar de olho, senão eles aprontam, né? E aí, gente. Como é que está o trabalho? Oi, João. Oi, Nilda. Cadê o pessoal? Eles estão aí pra cima, eu acho. Subiram? Sim. Ah, não. Pra onde? Ele foi lá no seu quarto, eu acho. No meu quarto? Tá bom. Ah, velho. Eu não acredito que vocês me estão aprontando, cara. O que eles estão fazendo no meu quarto? Olha esse meu quarto. Está com o quarto aberto. Ah, não. Foi frio. Foi da Alemanha contra a União Soviética. O que vocês estão fazendo aqui? Estuda. O ar lá embaixo não funciona. Como é que está o ar lá? Zanella, isso não é coisa sua, né? Eu falei para vocês ficarem lá embaixo. Mas é que o ar não está funcionando, velho. É. Não é melhor aqui? Porque está geladinho com o ar? Não. É. Vocês falaram para vir aqui na casa de vocês. Tá bom. Depois eu converso com você, ok? Como é que tem esse trabalho aí? Está aí. Ele está escrevendo e ele está desenhando a bandeira. Ah, ele está desenhando a bandeira? Estou vendo. Olha a bandeira que ele está desenhando. Por que você desenhou um boneco do Roblox? Pablo e Maria Clara. O que é isso, Pablo? Fica quieto, velho. Pô, é só azaralha, mano. O que é isso? O Pablo está fazendo trabalho, cara. Nada não. É o trabalho da bandeira aqui, ó. É, a bandeira do Roblox. Aqui é a bandeira. Não, é a bandeira do amor dele. Eu estou desenhando a bandeira aqui. É o sonho dele, né? Gente, é esse o trabalho que vocês estão fazendo? Vocês trouxeram a menina aqui pra quê? Eu realmente estou estudando agora. E eu estou trabalhando também. Estou ensinando o que é Bitcoin. Ah, tá. Ela não sabe o que é Bitcoin. Ele está falando sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, bandeira... Tá bom. Entendi. Zanella, vem cá. Eu quero conversar com você um pouquinho. Comigo? É. Só conversar um pouquinho. Por quê? Vem aqui. Rapidão, gente. Pode continuar estudando, tá? Vem cá. Qual o motivo da Guerra Fria? Oi, né? O que foi isso? Zanella, eu te conheço. Eu sei que a ideia foi tua. Não tem graça, cara. Você acabou de sair de um relacionamento, mano. Tá, mas... Você estava até esses dias chorando, ele falou pra mim que queria ir pra Cascavel. Já superou ela tão rápido? Não é que eu superei. Ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Eu demorei pra seguir. Ela também, então... Agora que ela seguiu a dela, eu estou seguindo a minha, pai. Entendi. E o que você está fazendo com o meu roupão? Ah, mas... E com o meu óculos da Versace. Sabe quanto eu paguei nisso? Quanto? Bem caro. É, umas bolinhas aí. Se você estragar, você vai ter que me pagar. Mas, hein? Ele é bem confortável. Quem é essa menina aí, vai? Me conta um pouco mais sobre ela. Ela é gata, né? Tá. Parceiro do Rio. Desenhada. O que é, Zanel? Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que que ela faz. Como é que eu não conheci ela antes? Porque ela se mudou agora pra cá. Pra escola, no caso. E parece que ela veio até de fora, fi. Isso aí é carne importada. Sabe por quê? Sei lá. Ela devia morar, sei lá, indes árabes. Sei lá. Sei que o pai dela mexe com petróleo. Então, se mexe com petróleo... E o meu? Ela é a patizinha dos meus sonhos. Só usa aquelas roupinhas chanelzinha. Tchau e tchau. Ai, Tchau. Para de idiotice. Loirinha, ó. Agora eu posso voltar? Não. Só onde eu tô? Estão falando sobre trabalho? Sim. Ok. Maria, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Você me passa um feedback de como tá sendo isso aí. Ah, eu vou deixar que eu tô fazendo tudo. Ok. Olha, cara. O que você tá fazendo? Zanela. Não. O que é isso? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver, cara. O que você quer ver? Você tá vendo o que? O Instagram dela. Pô. Zanela, você tava curtindo todas as fotos dela? Pô. Por quê? Tá ligado, né? Parece inferioridade. E outro, enche meu saco. Menino, um pá atrevido. Vai estudar, hein? Daqui a pouco vocês tem que ir embora. É. Espera aqui, mano. Mostrou tudo assim. O cara acertou uma bala na testa. Olha o assunto que eles estão falando. Bala na testa. Esses meninos não tem jeito não, hein? Vou fazer minhas coisas que eu ganho mais. E aí, gente? Acabou o trabalho? Tá bom. Tá bom. Que bom. Deu certo? Oi, João. Oi. A gente precisa falar com você. Vou trocar uma ideia. Fala. Sabe, né? Empresta o carrinho pra nós. O quê? Passa a chave. A velarzinha pra nós levar ela ali em casa. É. Por que eu faria isso, cara? Ué, porque você é meu irmão, né, velho? Exatamente. Eu sei dirigir. É. Os anelos é o toque, pai. Eu sou o toque. Tá, mas e os outros meninos? Tá. Mano, o Pablo é o Pablo, né? E o Adur... É, tipo, depois daquele desenho a gente já se queimou todo. É. E o Adur do lado dela, enquanto ela ficava falando, ele tava assim, ó... É. E aqui nós é os mais cria, né? É. Então você sabe, né? A disputa aqui é entre eu e você. Sim. Não, gente. Dá licença. Não, J. J. Só da chave. Sai. Sai. Eu vou levar ela. Não. Eu vou levar ela. A gente vai junto, então. Não. Não, não, não. Vocês já apontaram demais com essa menina. Não, não é palhaçada. Não, não é palhaçada. Ô, Maria. Oi. Viu? Eu posso te dar uma carona se você quiser. Eu quero sim. Pode ser? Pode ser. Então tá. Meninos, vocês podem tirar essa roupa ridícula. E eu vou levar ela pra casa. Ridícula não, pai. Ridícula não. O pão. Investimentos. Tá bom. Enfim. É isso. Tchau pra ela. Tchau, meninos. Até amanhã na aula. Beijo. Tchau, gente. Pode ser. Bora. Fica à vontade. Pode entrar. E aí? Você é daqui mesmo? De mantena? Não. Eu sou de Jaguapitã. Eu vim pra cá. Jaguatiringa? Jaguapitã. Pitanga? É uma cidade bem pequenininha. Jaguapitã. Ah, tá. Ela é bem pequena e meu pai, o emprego dele transferiu pra cá e eu tive que vir também. Ah, sim. E aí eu caí na mesma escola que os meninos. Que legal. Estão fazendo juntos. E vai dizer, os meninos são meio complicados pra fazer o trabalho, né? Ah, na verdade é assim. Eles são bem enrolados. Eles perdem o foco muito rápido. Eu não consigo entender o porquê. Ah, eles perdem o foco? Sim. Eu não sei porquê. É, eu não sei porquê, mas assim, tô conseguindo levar eles uma boa. Tô tentando ajudar eles a focar melhor. Que bom, porque eles são, olha, um caos. Mas eles são muito legais, assim, eu mudei pra cá e não conheci ninguém. E eles me estenderam a mão, me ajudaram, sempre foram muito atenciosos comigo. Que legal, é aqui esse prédio? Isso, aham, aqui mesmo. Tá bom. Então tá, foi um prazer te conhecer. Seja bem-vinda a Londrina, eu acho. Igualmente, muito obrigada. E a gente se vê. Tudo bem, obrigada, tá? Tchau, tchau. De nada, tchau. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você pode agradecer o Zanella por mim? O Zanella? É, o Zanella. Ele, quando eu mudei pra cá, foi uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu precisei, eu não conheci ninguém. E eu só quero que você fale que eu sou muito grata. Ok, falo. Obrigada, tchau, tchau. De nada, tchau. Entendi. Mesa Nella. Onde você vai parar, meu irmão?